Os organizadores do concurso e os representantes das bandas se reuniram no Teatro Municipal José Estivanin para a realização de um sorteio. Além do estilo pop rock, neste ano o Festival de Som abriu espaço para outros gêneros musicais. As apresentações acontecem no final de semana na Praça Doutor Alcides Moscone. Foi um sorteio mesmo, a gente pegou o nome de todas as bandas inscritas, veio um representante de cada banda e a gente fez o sorteio com todo mundo. A intenção desse festival era realmente essa, diversificar os estilos musicais. E esse ano a gente tem duas duplas sertanejas que vêm acompanhadas também de uma banda. Após o sorteio, a ordem de apresentações das bandas ficou definida da seguinte maneira. As bandas serão avaliadas por um grupo de jurados. Os seis primeiros colocados se apresentam na 48ª Festa do Vinho e o campeão participa de uma reportagem especial produzida pela NTV. Entre os critérios estão ritmo, interpretação, presença de palco e interação com o público. O corpo de jurados são pessoas de outras cidades, aqui da região. Todos eles são relacionados ao mundo da música, mas não é ninguém daqui de Andradas. É um critério que está inclusive no regulamento. O Festival de Som é uma oportunidade para que as bandas sejam reconhecidas profissionalmente. E para os andradenses é uma opção de lazer a mais para o final de semana. Esse ano o próprio festival já vai ser uma divulgação para esses artistas. Porque o festival vai estar acontecendo na praça, então está aberto para toda a população. Todas as pessoas que estiverem passando pela cidade vão poder estar conhecendo o trabalho dessas pessoas, desses músicos. O objetivo de ser na praça é justamente esse. Os horários são todos de acordo para as famílias estarem participando, toda a população da cidade ter acesso ao evento.